Vamos lá, primeiro vamos lá que é de grátis pra você, essa é a skin de Halloween, eu vou criar uma conta aqui do zero Coloquei a data de aniversário minha, comenta aí a sua data de aniversário pra ver se é perto da minha, hein Quero só ver, que eu vou dar um coraçãozinho pra você Aqui vamos colocar aqui, ah, vamos ver se eu sei escrever Halloween aqui, né, Halloween assim É, skin, ah, 98, vamos colocar 98 aqui, ó Esse daqui é o nome da conta e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, galera, assim, ó Aí, ó, pra vocês aí, vamos pegar aqui e vamos colocar masculino, cadastrar O primeiro mapa que nós vamos entrar aqui, pra pegar os itens, é esse aqui, galera, vamos lá Roblox, Ian, Hackscore, esse daqui, tá, ó Bora lá, pra entrar no mapa, vocês apertam o play, aperta aqui em indicar Beleza, bora andar aqui, galera Vamos entrar aqui na escola, vamos até o corredor lá no final Vamos indo aqui, vamos entrar aqui, ó, na biblioteca Vamos esperar aqui, ó, vamos sentar, cadê, ó Tem que sentar na cadeira, acho que é essa cadeira que tem que sentar, tá, galera, ó Vamos esperar alguém sair daqui Vamos sentar aqui e pegarmos uma chave Pronto, eu consegui sentar aqui, só esperar agora, dropar uma chave aqui atrás, tá, galera, da cadeira Pronto, dropou a chave, saio, aperto o E, peguei a chave Vamos sair aqui, vamos entrar aqui, ó, no zelador, tá Usamos a chave aqui, pode cair direto E vamos aqui nesse portal Bora lá Entrando no portal, nós precisamos fazer o quê? Fazer esse parkourzinho aqui, tá, galera Então, bora acompanhar aí Temos que chegar até o final desse parkour Bora lá Tchau 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 Pronto, galera Chegou até aqui E joga Você vai chegar até o final Chega até aqui, ó E pega esse item, beleza? Pegamos já o primeiro item Bora pro próximo Próximo jogo é esse, ó Centro de carreira Aqui, ó Esse aqui, ó Bora lá Vamos entrar no jogo, galerinha Vocês vão aqui, apertar Let's Go Ok Não precisa de nada aqui Aperta Ok E agora vocês vão andando pra cá, tá Vão vindo Vão vim pra cá agora, ó Nessa direção Estão vindo aqui, ó Vamos falar com esse NPC Que está bem aqui, ó Falar com ele Você escolhe aqui Qual que você quer, tá, galera? Vou escolher aqui, ó Chá de morango Beleza Pronto, galera Se você quiser pegar mais itens É só falar com ele de novo, tá, ó Vim aqui, ó Já pegamos o primeiro aqui Fala com ele de novo Pega o próximo aqui, ó Beleza Espera ele lá pegar Agora vem e fala com ele de novo, galera, ó Espera mais um pouquinho Fala com ele de novo Esse aqui agora É isso É se vocês quiserem pegar, tá Os quatro itens desse mapa, tá? Vim aqui agora, ó Vim aqui, falar com ele de novo E pego o último aqui Pronto Agora pode sair do mapa Próximo mapa é esse, galera Mansão Da maravilha Esse mapa aqui, ó Bora entrar nele Pra entrar no mapa Você vai vir aqui E falar com essa raposa E vamos resgatar Esses códigos aqui Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Resgatem todos aí, ó Pronto Resgatou todos os códigos Pode sair do mapa Agora nós vamos aqui na loja, tá? Vamos aqui, mercado Vamos aqui agora Colocar aqui Baixa de preço Máxima Você pega aqui e coloca zero Aplicar Agora você vem aqui, ó Pode pegar Esse rostinho se você quiser, tá? É grátis Também vai ficar da hora a skin Vamos aqui Em personagens Vamos pegar Esse personagem aqui Que é o John, tá? Obter E esse também O Oakley aqui, ó Se você quiser, tá bom? Agora vocês vão aqui No site do Google Beleza? E pesquisa sobre Roblox Bora entrar Entrar aqui de novo Agora você aperta aqui Entrar E entra com a sua conta aí Mas antes de entrar com a sua conta, galera Você faz o seguinte Você pega Vai lá nos três pontinhos Que nem eu tô mostrando aí pra vocês Aí no seu celular Se você é mobile Vai nos três pontinhos lá em cima E coloca Vê como computador Ou vê como desktop Pra ficar igualzinho o meu aqui Beleza? Agora vamos entrar na conta aqui De Halloween Skin Skin 98 E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1 Apertar aqui Entrar Verificar Beleza Entramos Agora você vai vir aqui Em criar Se tiver assim pra vocês Vocês clicam aqui em painel Vocês vão aqui agora Itens para avatar Clássicos Vem aqui agora Em fazer Upload de ativo, tá? Deixa aqui em camisetas clássicas Não coloca aqui embaixo Que aqui é pago Camisetas clássicas É o barato É o grátis, tá? Fazer o upload Vocês vão fazer o upload Da imagem Que eu vou mandar pra vocês Aqui lá no meu Discord Tá, galera? Que é essa daqui Pra vocês aí, ó Tá lá no meu Discord O link tá fixado No primeiro comentário aí Pra vocês, beleza? Então corre lá, hein? Vamos aqui E fazer o upload Pronto Já fez o upload aqui Pode voltar lá pro Roblox Pronto Já estamos aqui No nosso Roblox Vamos fazer a nossa skin, galera Vai ficar muito top Primeira coisa também Que você tem que fazer Esquecer de pegar Uma camiseta aqui, tá? É totalmente grátis Aqui em faixa de preço Filtro, né? Faixa de preço Aplicar Vem aqui em roupas Camisetas clássicas E pega essa camiseta aqui, tá? Pega essa camiseta aqui Se você quiser fazer Um estilo diferente, tá? Aperta aqui Grátis Não vou usar agora Obter Porque é o seguinte Vamos lá Primeiro item que nós pegamos Foram esses, galera Vamos a roupa aqui Vamos aqui em roupa clássica Nós pegamos um extra Aqui no primeiro mapa lá, tá? Pegamos esse item E também pegamos Esse daqui, ó Essas duas camisetas Nós pegamos aqui Agora Nós vamos vir aqui E colocar também O acessório Que nós pegamos lá Que é esse daqui Do pescoço, ó Que é esse, ó Se você quiser usar também, tá, galera? Eu acho que fica da hora Nós vamos usar agora O do segundo mapa Que nós pegamos, galera Que vai aqui no rosto E é esses milkshakes aqui, tá? Vocês pegam esse Que combina mais, ó Que é laranja Muito da hora, tá? Gostei demais já, ó A skin tá ficando muito top E aqui, agora Nós vamos aqui Em cabelo E vamos pegar o cabelo Que nós pegamos ali Nos grátis, né, galera? Que é esse daqui Tá? Muito louco Esse cabelo Também temos esse Que nós pegamos lá Eu vou deixar por enquanto Com esse cabelo aqui Que eu gosto bastante, galera Gosto muito desse cabelo aqui Se você tiver um cabelo pago aí Da sua preferência Você pega E usa aí, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos aqui no acessório de novo Vamos aqui em costas E vamos colocar Não, desculpa Cintura E vamos colocar Esse fogo aqui, galera Olha que da hora, mano A skin de Halloween tá ficando Aí você vai vir aqui Em roupas E vai colocar a roupa também Que nós colocamos lá no avatar Que vai tá aqui Camisetas clássicas, ó E é essa daqui, ó Uia Que louca a nossa skin, cara Tá ficando demais, mano Agora, se você quiser trocar O tom de pele Né? Deixar do jeito que você quiser Eu vou deixar desse jeito aqui Que eu acho bem legal Que é o que eu uso No meu outro avatar Agora, se você tiver Um Robux aí, galera Que quiser comprar algum cabelo Esse cabelo é uma boa opção, hein? Fica muito legal O avatar E é isso aí Tamo junto Deus abençoe você e sua família E curte e me segue Se gostou Tchau 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 Tchau